Esse é o Babirusa. O Babirusa é um mamífero peculiar pertencente à família dos suínos, encontrado nas ilhas da Indonésia, principalmente nas ilhas de Sulawesi, Tojian, Sula e Buru. Este animal se destaca por sua aparência incomum, especialmente os machos, que possuem presas longas e curvas que crescem para cima, saindo diretamente do focinho. Esses animais já nascem com uma sentença de morte, pois essas presas crescem ao longo da sua vida, chegando a um estágio em que acabam os matando. Mas isso acontece geralmente nos machos, pois as fêmeas têm presas menores ou quase inexistentes. Os Babirusas habitam florestas tropicais, áreas pantanosas e margens de rios. São animais principalmente diurnos e têm hábitos solitários, embora possam ser vistos em pequenos grupos. São onívoros, alimentando-se de frutas, folhas, raízes e pequenos invertebrados. É considerado vulnerável devido à perda de habitat e a caça. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.